Hello people! Que bom ter você aqui comigo nesse vídeo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu vou te mostrar o que a gente comprou no mercado pra passar aí a semana. Na verdade, a gente diz que é a compra da semana, mas dura aí um pouquinho mais a maioria das vezes. E eu vou abrir com vocês esses dois carrinhos e te mostrar peça por peça e depois mostrar o final total, quanto é que deu. Mês ou outra eu faço um vídeo como esse aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, chega chegando, dando seu like. E também se inscrevendo se ainda não é inscrito, é inscrita. Ativando as notificações, compartilhando com o máximo de pessoas possível. E também deixa aqui no comentário, eu quero saber qual foi o item que você achou mais caro e o item que você achou mais barato. Bora lá? Ah, e antes de começar aí mostrando minha vida, minhas compras pra vocês, que tal a gente se conhecer um pouco mais? Se você ainda não me conhece, eu sou a Prila e toda semana eu compartilho um vídeo diferente aqui no meu canal. Aqui você encontra sobre vida no exterior, imigração, tem vídeos sobre beleza, receitas. Também tem vídeos como essa mostrando dia a dia da vida no exterior. Então agora vamos começar com o primeiro carrinho. Primeiro produto que nós tiramos aqui é o papel higiênico. Esse aqui é bem fofinho, gostamos muito dele. Compramos também pão. Vieram seis brioches. Muito bom. Essa bandeja de ovos. Vem com quinze ovos. E a minha, eu me vou colocando tudo aqui em cima da mesa sapipo. Depois eu mostro o geral pra vocês. Sempre levam uma bolsa de tecido, uma bolsa reutilizada. Não sei se vocês sabem, mas por aqui, por isso que a gente também leva os carrinhos. Você paga extra por ter sacola de plástico, porque eles querem prezar muito. É lá, reamplicação, redução, re-tudo. É a plantinha pra ela não amassar, eu coloco nessa bolsa aqui. Essa custou 1,99 libras. Eu achei ela bem diferente. Acho que eu nunca comprei uma dessa pra aqui pra casa. Vamos ver como é que fica. Compramos esses dois chocolates Maltises, que é pede. É a sensação aqui do Reino Unido, da Inglaterra. Essa alimentação de Activia, vem quatro. Uma delícia de morango. Temos uva. Compramos pela primeira vez pra provar. Esses rolinhos de salsicha, vem oito. Amamos pizza, como vocês já devem saber. Então, compramos duas. Tomato e queijo. E peperoni. Pegamos bacon. Esse que é ótimo, porque ele já vem assim, trituradinho. Então, a gente às vezes vai fazer uma farofa, às vezes vai usando uma receita. Caio gosta muito desse bacon, que já é cortadinho com hambúrguer. Delícia. E aí temos esta, que é a novidade. Foi outra coisa. Essa compra aqui, a gente fez com alguns elementos que a gente nunca comprou antes. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai provar esse popping chicken. Vamos ver se é bom mesmo. Não sei. Compramos dois. Ele é enrolado em pão. E esse aqui é frito de uma forma diferente, né? Só é você colocar, eles dizem aqui, no forno por 14 minutos e fica pronto. Será que é bom? Vocês vão saber pelas redes sociais. Só nos acompanha, nos siga ali, nos todas as nossas redes sociais, tá bom? Temos molho de tomate. Só compramos um, porque já tem aqui em casa. É super baratinho aqui. E chegamos na parte dos queijos. Amamos queijo. Tem gorgonzola. Caio faz um molho e quatro queijos. Delicioso. Então, gorgonzola não pode faltar aqui em casa. Gratinado é bom, né? Para colocar em cima da lasanha, em cima da batata frita. Se você não testou, testa. Muito bom. E a gente comprou esses dois tipos de queijos cheddar. Esse aqui é o vermelho. Na verdade ele é laranja, mas o nome dele diz que é vermelho. Então a gente chama ele de vermelho. E esse aqui, que ele é médio. O sabor dele não é tão forte. Compramos esses dois. Cada um deixar o precinho aqui embaixo, como vocês estão vendo aí. E é uma fonte, ele diz aqui na frente. Fonte de cálcio e proteína. Que bom. Então vamos comer queijo. Delícia. Compre milho. Bora comer milho, meu povo. O São João já passou, né? E a gente nem curte muito. Só eu gosto aqui e o Caio não gosta. Então aproveita. Se você tiver alguma receita ou alguma forma de cozinhar, já mandei mensagem no grupo das amigas. Mandei mensagem também para minha mãe. Vou mandar mensagem para meu pai já já. Vou dizer, alguém me ajude a cozinhar esse milho. Porque o Caio não gosta. Então eu tive que comprar assim, um precinho bem pequenininho, tamanho milho. Mas, enfim. Me ajuda aqui você também, se você souber como cozinhar milho. Eu tenho uma ideia, assim, né? Que bota na panela de pressão. Quando botar na panela de pressão, eu posso botar na panela de pressão. E ele fica vendo com sal. É só assim mesmo. Se for, já me avisam aqui embaixo. Please. Comprei este queijo aqui que ele disse que é para salada. Queijo grego. Só que se você assa, também fica uma delicinha. Ei, eu comprei dois. Cadê o outro? Cadê meu outro queijo? Só achei um. Eu tenho certeza que eu tinha pego dois. Vou olhar na notinha já já. Mas, enfim. Esse queijo grego. Peguei esse queijo mozzarela. Também é uma delicinha. Cortar ele, comer com tomatinho, cortar na salada. Ou até mesmo fritar eles. Gente, fica muito bom. Queijo ralado. Grana padano. E compramos também o queijo grana padano. Mas ele tem uma barrinha, né? Que vem... Sabe quantos gramas? Sabe quantos? Sabe quantos? Eu não sei. R$175,00. Tá? Isso aí. Para o meu lanchinho da escola. Né? Essa é uma pessoa que gosta muito desse tipo de lanchinho. Você destaca um. Abre isso aqui. Tipo. T-Labs. É uma delícia. É um salaminho assim. Você pega bem o tubinho. Você come. Enche a barriga. E é uma delícia. Tipo. Muito bom. Experimenta. Esse salame normal. Gostamos. Importante. Para fazer receitas. E para botar no pão. Muito bom. Pacotinho de camarão. Não podia faltar. E azeitoninha do meu esposo. Não se canse de mim. Fica aí até o final. Para te dizer quanto deu tudo isso. Acabamos a nossa primeira sacola. Na verdade. O primeiro carninho. Vamos para o nosso segundo carninho. O carninho mais pesado. Que não necessariamente tem mais coisa. Mas ele foi mais pesado. Caio carrega mais pesado. E eu carrego menos pesado. Compreendo aí. Esse salgadinho para testar. Eu achei super barato. 85 centavos. E a embalagem dele. É tão assim. Profissional. Também compra coisas pela embalagem. Me fala aqui. Porque eu soubesse. Que às vezes compra as coisas pela embalagem. Não. Eu estava querendo comprar o produto. Entendeu? Mas aí. Entre um produto e o outro. Eu vejo que é mais bonitinho. Sei lá. Pão de alho. Suco de laranja. A gente já tem na geladeira. Suco de uva. E também tem suco de laranja. Batata frita no saquinho. Esse sacão. Com. 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 1 kg. Muita batata frita. Mas não dure tanto assim. Às vezes só dura 1 semana. E o people. Manteiga. Compramos logo 2. Sempre deixamos reserva. Manteiga que dura. Forever and ever. Então. Já comprimos 2. Achei o meu queijinho. Eu só queria que eu tinha comprado esse. Foi tudo que vocês sabem? Pronto. Eu sabia. Então. Achei o outro queijo grego. Né? Tava ali perdido. Carne moída. Bolacha. Óleo. Eu uso muito óleo pra fazer bolo. Aqui. Eu não faço bolo sem ser com óleo. Então. Sempre uso. Olha aí nas receitinhas. Açúcar. Né? O quilão aí de açúcar. Que eu acho que daqui tava perto de acabar. Limão. Margarina. Eu uso margarina muito pra untar bolo. Bolos não, né? Liguei muito um bolo. Não sei muita forma de bolo, né? É verdade. Importante. Sardinha. Eu fico impressionada com o preço da sardinha. Sério. Lembra de colocar aí, tá? Nos comentários. O que é que você achou mais barato. O que é que você achou mais caro aí das compras. E tem esse potinho que é genérico, né? Do cream cheese. Ele. É tão bom quanto. Não compramos nada de verdura nem de legumes. Primeiro, que a gente não come em tanta quantidade assim. Segundo, porque a gente já tem muita coisa aqui, né? Já tem batata. Acho que tem cenoura também. Tem tomate. Já tem frutas por aqui. Então, a gente já tem em casa, né? Pra que comprar agora? Carne, people. Que é o mais caro, né? E deixei por último. Porque a gente coloca por último mesmo no carrinho. Porque ele faz muito peso, né? Ele já deixa tipo uma base pras outras coisas. E aí nós compramos... Já tem peixe aqui em casa. Já tem também carne. Mas a gente comprou essas aqui. Dois pedaços de filé de alcatra, tá? Compramos também filé mesmo. Chegar em menor, né? Olha só a diferença aqui. Esse e esse. É filé, você é cara, hein? Teve também o nosso franguinho. Frango maroto. Aqui nós temos 1kg de frango. E é frango pra mim, pra cá. E não. Acaba mais. Isso aqui rende muito. E por último, não menos importante. Essa bandejinha aqui de contra filé. Tô aceitando aí suposições. Quanto é que deu as nossas compras? E aí, quanto é que você acha que deu? Quanto é que você acha que deu? Então, todas essas compras que vocês estão vendo aqui em cima da mesa. Deu o total de 79 libras. 79, eu acho que 21 centavos. E aí, me conta, né? O que vocês acharam. E lembrando que a gente super extravasou, né? Comprou, assim, um montão de coisas diferentes. Comprou muita carne, né? Que vocês viram que carne é o que fez, assim. Acho que tá um pouquinho mais caro. Mas, no total, isso aqui eu considero que dá pra gente pra uma semaninha e meia, né? A gente já tem muita coisa também em casa. E o valor e custos aqui em Brighton, especificamente. Vocês encontram nesse vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima. Pra vocês conferirem quanto é que dá mais ou menos o custo pra duas pessoas. Como é o exemplo meu e de Caio. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar e se inscrever no canal. E eu te vejo com muita certeza nos próximos vídeos. Agora, partiu comer, partiu juntar. Tá uma claridade por aqui, mas já está de noite, né? Estamos no verão aqui da Inglaterra. E te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!